A solenidade de entrega foi na Arena Castelão e teve a presença de dirigentes dos dois maiores clubes do estado, Ceará e Fortaleza, que fizeram a final. A gente fica muito feliz com o resultado das meninas e aproveitando o evento aqui, ficamos muito felizes também pelo resultado, pela arrecadação dos alimentos que serão destinados a uma parcela mais carente da sociedade. Essa junção de Federação Cearense, Governo do Estado, os clubes, pelo bem da sociedade, é um golaço. Então esse golaço tem que se repetir nos próximos anos, a disputa esportiva fica lá dentro, mas fora o torcedor tem dado o show arrecadando alimentos e se engajando em uma campanha muito importante. A torcida que compareceu ao Clássico Rainha, aderiu ao chamamento para o jogo da final, onde a entrada era a doação de alimentos. O nosso papel também é incentivar nas ações do esporte, nos equipamentos conduzidos pela Secretaria de Esportes, que a gente possa fazer campanhas de arrecadação de alimentos, para reforçar ainda mais o combate à fome no nosso estado, reforçando o programa Ceará Sem Fome. A primeira-dama do Ceará e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Ceará Sem Fome, recebeu das mãos das atletas o cheque simbólico de entrega dos alimentos. O que foi arrecadado será entregue à unidade central de alimentos do programa Ceará Sem Fome. Lá as entidades credenciadas pelo programa deverão receber de acordo com cada demanda. Nós temos muitos trabalhos da sociedade civil que necessita fazer complementações de lanches e refeições, que essas doações servirão para esse tipo de ação. E a gente fica muito, muito feliz em pactuar com toda a sociedade, você que fez essa doação, para que a gente possa, a gente sente cada vez mais que o nosso cearense é solidário e tem realmente se pactuado por um Ceará Sem Fome. Esse ano, o campeonato cearense de futebol feminino foi transmitido com exclusividade pela TV Ceará. Afinal, o que teve as alvinegras como campeãs mostrou que os torcedores abraçaram a luta contra a fome no estado. Quando a gente fala de futebol, a gente está falando também de solidariedade, de conseguir mobilizar o amor das pessoas. E nada melhor do que juntar esse amor com a solidariedade para que a gente possa também fazer hoje essa entrega simbólica dos alimentos que foram arrecadados durante o campeonato cearense feminino. Obrigado.